Fala assombrados, aqui é o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou mostrar a foto e o vídeo do demônio de Jersey que está chacoalhando os Estados Unidos. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, recebi diversos e-mails de leitores aí do nosso canal, do assombrado, pedindo para eu falar dessa foto, alguma coisa, se era verdade, se era mentira, porque ela estava fazendo o maior sucesso lá nos Estados Unidos. Eu, a princípio, olhei a foto assim e falei não, nem vou perder meu tempo falando nisso, só que eu descobri que depois da foto, soltaram um vídeo feito nas proximidades onde foi tirada a foto, que registrou o animal em vídeo. Então, resolvi ter essa notícia para vocês aqui, vamos começar do início. Lá nos Estados Unidos, ao sul do estado americano de Nova Jersey, existe uma região com uma densa floresta, chamada Pine Lands, ela é bem grande, se estende por 7 condados, e nessa região é famosa para existir um demônio, chamado demônio de Jersey, que é um animal assim, que tem um rosto meio de cavalo, dois chifres, anda em duas pernas, tem casco, parece ter o corpo de cabra, e por fim, asas de morcego. O bicho aí, ele é uma lenda, tem diversas histórias de como ele surgiu, uns dizem que é o filho de uma bruxa, e aí o 13º filho, o outro que foi uma criação do Benjamin Franklin, zoando aí os leads, o brasão, que era também conhecido como demônio dos leads. O negócio é que ao longo desses séculos aí, desde 1900, estão tirando foto e falando que vira o bicho. E a mais recente foto tirada foi feita no dia 5 do 10, de outubro desse mês, alguns dias atrás, foi tirada por um homem chamado Dave Black, ele trabalha lá em Atlantic City, a terra dos cassinos lá, e estava voltando para casa à noite, por volta das 18 horas. Quando ele passou na estrada, ele viu um animal parecido com um lhama, entrando e saindo da floresta, ele então não teve dúvida, por que o teu celular era assim, e começou a tirar foto, e ele falou que só uma foto saiu no celular, todas as outras não saiu, mas a foto que saiu mostra um bicho com uma asa, parece muito a descrição do demônio de Jersey, ele ficou meio pensativo, ficou olhando, falou, divulga ou não essa notícia? E resolveu divulgar, no dia seguinte, ele entrou em contato com um jornal local, o nj.com, New Jersey.com, contando toda essa história, dizendo que era verdade, que a foto não era Photoshop, que ele não tinha manipulado, nada disso, e para provar, ele deixou publicar o seu nome verdadeiro na notícia. Então a notícia bombou nos Estados Unidos, o que era localizado só ali em Nova Jersey, dos moradores que já conheciam, começou a se espalhar para os Estados Unidos, até que tomou conhecimento de um vídeo, publicado um dia depois, no site World New Jersey, de uma moradora, identificada como Emily Martins, ela deu aula durante a tarde, e voltou para casa, então quando ela estava uns 15km do local, onde o Dave Black disse ter te batido a foto, ela viu um ser esquisito ali por ali, ela então parou o carro, posicionou a câmera e ficou esperando, quando de repente, ela flagra o ser voando, e o ser parece muito, muito o demônio de Jersey. E aí assombrados? Você viu a filmagem aí? Você já viu a foto? O que você acha que é? A notícia aí está com gente falando que é, gente falando que não é. Eu, eu acredito que não seja, seja uma pegadinha de Halloween, daqui a pouco é Halloween lá nos Estados Unidos, e aqui também é dia do saci, dia 31 de outubro é dia do saci no Brasil, 31 de outubro é Halloween lá nos Estados Unidos, e na Inglaterra, nesses outros países. Pode ser uma pegadinha de Halloween, sei lá, porque no vídeo, você vê que a criatura, ela é dura, só as asas dão movimentadas assim, ela até faz um movimento esquisito. E a foto também é muito, muito estranha. Celular tirou várias fotos, só uma funcionou? Celular xingling esse, né? Mas deixa aí a sua opinião, ninguém ainda conseguiu desventar esse caso, provar que é fraude por enquanto. Então, assim que tiver mais informações, eu solto em outro vídeo, ou eu coloco aqui na descrição, para você saber e te manter atualizado. E é isso aí assombrados, deixa a sua opinião, e se gostou, inscreva no canal. Até mais assombrados! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus